Bem-vindo ao canal. Quer receber uma mensagem assim que postarmos os próximos resumos? Primeiro inscreva-se clicando aqui. De um like para ajudar a crescer nosso canal. Em seguida ative a mensagem clicando aqui neste sino. Assim que forem postados novos vídeos você será notificado no seu celular. Clique aqui para ir para o site Resumo e Novela Oficial. Novela Haja Coração. Felipe Marcos Pitombo. Não consegue mais disfarçar seu sentimento por Chile. Sabrina Petraglia. O publicitário aproveita que a jovem vai até sua casa e procura saber se ela pediu demissão por causa de Jéssica. Karen Junqueira. Mas a faxineira prefere não falar e pergunta quem disse que a loira foi procurá-la. Seu namorado me contou. Responde o publicitário. Se referindo a Donis. José Loreto. Shirley então afirma que não namora o vizinho e dá a deixa para que o publicitário abra seu coração. Normal esse Donis estar a fim de você. Afinal, você é uma mulher atraente. Linda. Declara Felipe. Trocando olhares com a jovem. Nervosa com o clima, Shirley tenta ir embora, mas o publicitário a impede. Ele conta que terminou com Jéssica e, depois de dizer que não quer mais a faxineira trabalhando para ele, revela que o deixou a loira por causa dela. Caidinho por Shirley. O rapaz continua se declarando. Não me chama mais de senhor, nem de seu Felipe. Se quiser me chamar de seu, tudo bem. Porque se você quiser, eu vou ser seu, só seu. A faxineira quase não acredita no que está acontecendo. Muito emocionados. Felipe e Shirley vão se aproximando e finalmente se beijam. Felipe pede Shirley em namoro. Fonte Rede Globo. Nos próximos capítulos da novela Haja Coração. Henrique diz a Beto que Penélope é amiga de sua namorada Leonora. Apolo aceita a proposta de Adriana e volta a ser piloto da Mercúrio. Murilo ajuda Carol a levar Bia para o hospital. Felipe pede Shirley em namoro. Tancinha não aceita o pedido de perdão de Apolo. Apolo diz a Shirley que não conseguirá viver sem Tancinha. A Paris incentiva Giovanni a encontrar Camille Angra. Francesca e Tancinha comemoram ao saber que Shirley está namorando Felipe. Beto se prontifica a ajudar Francesca e Tancinha a abrirem um restaurante. Carol fica nervosa quando o médico diz que precisa de alguém maior de idade para assinar a alta de Bia. Camilla se assusta ao ver Giovanni no iate em que a Paris mandou que ela embarcasse. Camilla tenta fugir ao ver que está sozinha com Giovanni no iate. Apolo não gosta do comportamento de Tamara. A Paris pede ajuda a Bruna para impedir que Fedora assuma a presidência da empresa. Camilla assiste ao vídeo gravado por Aparício, incentivando a sobrinha a ficar com Giovanni. Camilla beija Giovanni. Bruna e Enéas descobrem que Aparício ajudou Giovanni a viajar com Camilla. Carol pede que Apolo assine a alta de Bia. Apolo supera Tamara e conquista a melhor posição para a corrida. Rodrigo e Beto auxiliam Francesca e Tancinha na abertura de uma cantina. Apolo pergunta a Carol o que aconteceu com Afonso. Camilla questiona Giovanni sobre sua companhia no cinema. Camilla pressiona Giovanni, que decide contar como conheceu Bruna. Apolo assume a responsabilidade por Carol e seus irmãos. Tamara comemora ao saber que Henrique ama a sua mãe e promete ajudá-lo a convencer Beto a aceitar o relacionamento. Fedora é ovacionada pelos diretores depois de sua apresentação. A Gilson me não conta para Aparício que vai jantar com Rebeca. Aparício revela que existe um documento comprovando que Teodora deu 2% das ações do Grand Bazar para Safira. Tamara marca um jantar com Penélope e surpreende a mãe com a presença de Henrique. Camilla se oferece para investigar a explosão no depósito do Grand Bazar. Afim de inocentar Giovanni. Beto arma uma surpresa para Tancinha e Francesca. Beto e Rodrigo mostram a Francesca e Tancinha o local da cantina. A Doni se entristece ao saber que Shirley está namorando Felipe. Aparício aparece no lugar de Agilson para o jantar com Rebeca. Bruna propõe a Inés que ambos contem as famílias de Giovanni e Camilla sobre o namoro dos dois. Camilla pede que Giovanni se afaste de Bruna. Rebeca fica desesperada ao saber que o dono da cobertura onde mora quer vender o imóvel. Aparício planeja comprar a cobertura. Aparício e Fedora tentam conseguir o apoio de Safira às suas candidaturas à presidência do Grand Bazar. Giba tenta beijar Tamara à força e Apolo aparece para impedir. Beto e Tancinha se divertem juntos e acabam se beijando. Tamara beija Apolo. Larissa e Renan ajudam Murilo a se reconciliar com Carol. Tancinha deixa claro para Beto que ainda gosta de Apolo. Aparício planeja instalar Rebeca e as amigas em um pequeno apartamento. Aparício descobre que a Gilson e Lucrece apoiarão Fedora. Aparício decide seguir a Gilson. Dinamite ameaça contar tudo o que sabe sobre Leozinho se o marido de Fedora não lhe der dinheiro. Aparício e Ariovaldo descobrem onde a Gilson vai todas as noites. Henrique avisa a Carmela que ela participará do comercial de shampoo. Por insistência de Beto. Aparício diz a Gilson que, se ele apoiar Fedora, mostrará a todos o que fazem suas saídas noturnas. Tamara e Apolo se cumprimentam antes de iniciar a corrida. Tamara fica encantada com a simpatia de Apolo. A Gilson avisa a Lucrece que eles voltaram a apoiar Aparício. André comenta com Adriana que o desempenho de Tamara na corrida está ruim. Carmela ameaça falar com Rodrigo, caso Henrique não a coloque em outra campanha. Apolo vence a corrida. Leonora e Carmela disputam a vaga de modelo. E Rodrigo resolve fazer um teste com as duas. O advogado da peripécia comunica a Rebeca e suas amigas que o proprietário lhes emprestará um apartamento. Camila e Giovanni desconfiam de Bruni e Inéas. Apolo se emociona com a presença de Francesca em sua comemoração pela vitória na corrida. Apolo vê Tancinha e Beto se beijando. Tamara fica encantada com a simpatia de Apolo. A Gilson avisa a Lucrece que eles voltaram a apoiar Aparício. André comenta com Adriana que o desempenho de Tamara na corrida está ruim. Carmela ameaça falar com Rodrigo, caso Henrique não a coloque em outra campanha. Apolo vence a corrida. Leonora e Carmela disputam a vaga de modelo. E Rodrigo resolve fazer um teste com as duas. O advogado da peripécia comunica a Rebeca e suas amigas que o proprietário lhes emprestará um apartamento. Camila e Giovanni desconfiam de Bruni e Inéas. Apolo se emociona com a presença de Francesca em sua comemoração pela vitória na corrida. Apolo vê Tancinha e Beto se beijando. Tamara beija Apolo. Larissa e Renan ajudam Murilo a se reconciliar com Carol. Tancinha deixa claro para Beto que ainda gosta de Apolo. Aparício planeja instalar Rebeca e as amigas em um pequeno apartamento. Aparício descobre que a Gilson e Lucrece apoiaram Fedora. Aparício decide seguir a Gilson. Dinamite ameaça contar tudo o que sabe sobre Leozinho se o marido de Fedora não lhe der dinheiro. Aparício e Ariovaldo descobrem onde a Gilson vai todas as noites. Henrique avisa a Carmela que ela participará do comercial de shampoo, por insistência de Beto. Aparício diz a Gilson que, se ele apoiar Fedora, mostrará a todos o que fazem suas saídas noturnas. Tamara e Apolo se cumprimentam antes de iniciar a corrida. Tamara fica encantada com a simpatia de Apolo. A Gilson avisa a Lucrece que eles voltaram a apoiar Aparício. André comenta com Adriana que o desempenho de Tamara na corrida está ruim. Carmela ameaça falar com Rodrigo, caso Henrique não a coloque em outra campanha. Apolo vence a corrida. Leonora e Carmela disputam a vaga de modelo. E Rodrigo resolve fazer um teste com as duas. O advogado da peripécia comunica a Rebeca e suas amigas que o proprietário lhes emprestará um apartamento. Camila e Giovanni desconfiam de Bruna e Inés. Apolo se emociona com a presença de Francesca em sua comemoração pela vitória na corrida. Apolo vê Tancinha e Beto se beijando. Apolo constata que Tancinha e Beto estão juntos. Aparício avisa a Lucrece e a Gilson que o apoio de Zafira é importante para que o grande azar não vá à falência com Fedora na presidência. Zafira chega à mansão. Rebeca e Penélope ficam decepcionadas com seu novo apartamento. Enquanto Leonora comemora estar sendo reconhecida pela vizinhança. Carmela sente inveja do namoro de Shirley com Felipe. Camila comenta com Giovanni que é melhor manter segredo para Bruna sobre o relacionamento deles. Tancinha afirma a Beto que devolverá o dinheiro que ele e Rodrigo deram para a abertura da cantina. Safira tenta seduzir Aparício. Bruna flagra a Camila procurando documentos sobre a explosão do Grand Bazar. Bruna pergunta a Camila sobre seu interesse no caso da explosão. Shirley se emociona com um jantar à luz de velas preparado por Felipe. Adonis confessa a Apolo que está apaixonado por Shirley. Apolo recebe flores de Tamara. Bruna acredita na explicação de Camila que consegue acesso ao arquivo de Giovanni. Shirley confessa a Tancinha e Francesca que tem receio de perder Felipe. Francesca aprova a ideia de Beto para o nome da cantina. Tancinha é atropelada pelo carro que Fedora dirige. Fedora e Tancinha discutem. Camila convence Giovanni a manter segredo sobre o relacionamento deles até que ela consiga provar sua inocência. Lucrécia alerta a Parício que Fedora está tentando convencer Safira a apoiá-la. Dinamite cobra dinheiro de Leozinho. Ameaçando a vida de Fedora. Nicolás diz a Carol que eles terão que pedir dinheiro para Apolo. Apolo participa de um ensaio fotográfico sensual com Tamara para divulgar a corrida. Carmela convida a Bruna para um jantar na casa de Francesca. Murilo flagra a Carol imitando a voz de Afonso ao telefone. Bruna conta a Francesca que Giovanni está apaixonado por Camila. Tamara provoca a Polo e os dois acabam se beijando. Penélope mente para Beto sobre o apartamento que está morando com as amigas. Bruna coloca a família de Giovanni contra ele. Dizendo a Francesca que o filho se aliou a Parício. Murilo pensa que Afonso está viajando e se prontifica a ajudar Carol. Bruna descobre que Giovanni contou para Camila que ela foi sua namorada e deduz que Camila mentiu para ela. Fedora sugere que Leozinho seduza a Safira para conseguir seu apoio na candidatura à presidência do Grand Bazar. Rebeca se irrita com o sucesso que a Parício faz com Penélope e Leonora. Dinaldo encontra a carteira de Aparício e descobre que ele é o presidente do Grand Bazar. Bruna procura Camila. Bruna procura Camila. Bruna procura Camila. Bruna procura Camila.